O nosso bonde é sua mão Encarneciando esse meu corpo Atrevida é minha sanha E atiça é minha ganha Me deixando quase louco O nosso bonde é o teu olhar Quer te ver dentro do meu A sua poupa ela dilata E o segundo ela relata E o seu amor sou eu Só sei o que você faz De um jeito assim E alguém jamais Tirou de mim Um burro do mel Que eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Com alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Oh, o meu amor 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 Oh, o meu amor